Nós estamos aqui para louvarmos e agradecermos a este Deus. Logo após esta minha oportunidade, a irmã Simone diz, o Júlio se prepara para estar louvando ao Senhor. Neste momento, irmãs, eu quero agradecer a todas as irmãs que aqui estão, que vieram aqui para junto nós podermos estar glorificando e exaltando o nome deste Deus. E eu queria deixar aqui uma palavra para todas as irmãs, para toda a igreja do Senhor Jesus, que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13 até o 16. E nos fala assim, Por isso, sigindo o vosso entendimento, sede sombrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também em vós mesmo, em todo o vosso procedimento, Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia, Jesus! Aqui Pedro, escrevendo a sua epístola, ele fala que nós não devemos viver nas concupiscências, irmãos, que nós vivíamos antes de aceitarmos a Jesus, porque nós vivíamos na ignorância. Mas hoje nós cremos no poder, na graça e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos viver buscando a santidade para a nossa vida, porque Jesus, porque o nosso Deus, porque o Espírito Santo, Ele é santo. Aleluia! Se fosse, irmãos, para nós vivermos de qualquer maneira, ou do jeito que nós queremos viver, não tendo uma vida santa, irmãs, eu quero te dizer nesta noite, que em vão seria o sacrifício de Jesus na cruz, do Calvário, pela nossa vida. Aleluia! Mas a morte de Jesus foi para que nós nos santificassem, e não vivessem com o curso deste mundo, e nem aderindo às coisas do mundo, e nem trazendo para dentro da casa do Senhor. Aleluia! Porque nós somos igreja santa do Deus vivo, e devemos estar com a nossa vida preparada. Lembre-se, irmãos, se vir alguma tentação sobre a sua vida, lembre-se que a morte de Jesus Cristo não foi em vão. Se eu subisse para o céu, irmãos, da maneira que eu vivia antes de aceitar Jesus, se eu subisse para o céu tendo uma vida hoje contaminada, com este mundo sendo crente, e não santificasse a minha vida na presença do Senhor, Jesus não teria vindo morrer na cruz do Calvário. Eu subiria de qualquer jeito para o céu. Não importaria o que eu estava fazendo, mas Ele veio e viveu neste mundo e nos ensinou a santificar a nossa vida através da Sua Palavra e nos ensinou a como nós devemos viver se nós queremos um dia entrar no céu, aleluia. Nós temos a Palavra de Deus que é a nossa púlpura e que nos orienta para chegarmos ao céu. Então sejamos santos, irmãos, separados para Deus, porque assim é a vontade do nosso Deus, porque Ele é santo. E a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi em vão, aleluia. Subirá sim aqueles que estiverem com a sua vida preparada. A Palavra de Deus nos orienta que muitos foram chamados, Jesus falou, mas poucos serão escolhidos. Que nós estejamos, irmãos, no lugar desses poucos que vão ser escolhidos. Todos nós aqui fomos chamados para adorar ao Senhor, para sermos santos como Ele é santo. Fomos chamados, mas não basta ser chamados, irmãos. Temos que ser escolhidos. E só seremos escolhidos naquele dia que Jesus vier e buscar a sua igreja. Aí sim, nós saberemos qual de nós fomos escolhidos. Fomos chamados, mas precisamos ser escolhidos por Deus para morar na cidade santa. Aleluia! A Senhor agradeça esta oportunidade. Amém.